E o Topo, o que que é? Surubates. Fechou. Não, não vou não. Vão vocês, porque eu vou pra casa, já passei dessa idade. A história que passa no filme vem da peça do Marcelo. Eu não curto esse lance de suruba. Não gosto de comer uma gata sabendo que tem um cara olhando meu rabo desprevenido. A gente tinha vontade de escrever uma peça sobre essa coisa do discurso politicamente incorreto do brasileiro, que brinca muito com os amigos sobre as mulheres, mas que no fundo ama as mulheres. A mulher sai dando por aí não é maldade. Não é por maldade. Ela sai dando por quê? Porque o marido não compareceu, o marido não apresentou novidade, não sua a tanga. O que eu fiz foi dar um pouco mais de cinematografia pra essa peça. Esse filme é uma comédia com uma personalidade muito distinta. É um filme muito difícil de se comparar em termos de que comédia se parece com esse filme, né? E o filme é a história desses três homens que se encontram num bar pra falar da vida. E aí são aquelas coisas que se fala num bar. Mulher que tem nojinho não me merece. Ai, ai, eu não quero. Ai, não gosto. Ai, é grande. Ai, é duro. Ai, sai uma melheca de dentro, pô. E conforme a gente vai vendo eles descortinando a vida deles no bar, a gente vai vendo acontecendo a vida deles fora do bar. Quando a gente vê a vida deles nesse eixo de fora do bar, você percebe que todos eles têm um calo e esse calo é sempre feminino. É uma comédia romântica atrevida e, ao mesmo tempo, muito humana, assim, sabe? Eu faço o Honório, né? O Honório que é o personagem dos três no bar. É o único que é casado, que tem filho. Mas que, ao mesmo tempo, naquela situação de bar, ele bota pra fora uma... Até um pouco... Ele fantasia um pouco a realidade da vida dele. Você ia ter tesão numa mulher submissa? O que que é tesão? Eu quero ter tesão! Por favor, ninguém vai ter tesão nessa casa. Que conversa é essa? O Afoncinho, que aproveita a vida intensamente, que transa com todas as mulheres, ele é um cara que vive as relações de uma forma inacabada. E aí ele tá à procura, ele tá querendo se entender. Tava com saudade de você. Cava, gatilho. Quer namorar comigo? O Fernando, ele talvez, dos três, seja o que esteja passando pelo maior turbilhão na vida. Os 45 do segundo tempo é de fuder, né? Vocês querem saber da minha ex? Vocês querem saber como ela tá fudendo a minha vida nos últimos meses? Ele acabou de ser largado pela mulher, na verdade. E, pra completar, ele ainda conhece uma adolescente linda. Tchau. Se precisar de ajuda pra manobrar, me chama, tá? Pode deixar. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Porra, eu tô muito fora de forma. Vai ver esse filme que você vai gostar. É muito divertido e fui eu que fiz.